Tá aí ó, claro, vou ser sincero, não fiz tudo em uma hora porque eu tive que fazer a pesquisa pra vocês, né? Porém, vai tá a lista de 9 missões que você consegue fazer sem matar nenhum inimigo, até a região 3, né? Eu não fiz da região 4, até porque eu não terminei, eu tenho certeza que é muito difícil, né? Ainda mais pro nível que eu estou, e quem jogou desde o lançamento, que é o meu caso, vai ser também, só se gastou dinheiro, se usou dinheiro, se investiu dinheiro no jogo, com certeza já, até terminou também esse evento, mas quem não investir dinheiro, quem não investe dinheiro no jogo como eu, e está próximo do meu nível, vai conseguir fazer, ó. Vem aqui, esperei pegar essas recompensas aqui, ó, em vídeo pra mostrar pra vocês que é possível, fiz isso em poucas horas, na verdade, né, por causa da minha pesquisa, mas agora com a minha lista você faz em uma hora, tenho certeza que você faz uma hora. Você pode ver ali, ó, perto do íconezinho, eu tô até sem inteligência, porque eu gastei todas elas fazendo, porque teve missões que, infelizmente, eu não consegui completar o objetivo, né? Acabei falhando, né, nos testes, porque é 95%, ou seja, tem 5% de falhar no teste, e acabei matando um ou outro, infelizmente eu não passei, já era pra ter completado, se não fosse, já era pra ter completado, ó, com bem, sobrando bem mais inteligência. Mas aqui, vai ter uma lista embaixo, eu vou tentar botar em inglês, botar em inglês, não os nomes, né, mas pelo menos o nome da missão, talvez pode ajudar nossos companheiros aí, em outras línguas, e esse vídeo ser um sucesso, né? Isso aí, sonho meu. Tá aí, ó, vou mostrar aqui, mas vai ter uma lista embaixo, então, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, porque aqui vai ter sempre essa se inscrever, fora os outros jogos, como os outros companheiros também. Aqui é um canal de jogos mobile, e dependendo da sua ajuda, a gente pode crescer cada vez mais, e talvez ser visto, né, por produtor, a gente ter condições de trazer outros jogos, né? Então, vamos lá. Eu procurei essas missões em SideQuests, que são essas missões aqui, ó, essa missão aqui, né, missão padrão, missão de spoiler, missão legado. Missão legado, já adianto que não tem, é difícil. Vocês podem ver, até fiz missão, já fiz até a missão aqui, né, mas eu vou trazer em vídeo editado, né? Tô fazendo isso aqui direto, pra poder trazer pro YouTube o mais rápido possível. Legado, desiste que não tem missão legado. Você vai achar em padrão e espólio, né? Vou mostrar aqui, ali, é, vou mostrar aqui no vídeo, né, as missões que eu encontrei, que eu consegui fazer sem matar ninguém. Algumas estão até... Mas vai ter lista embaixo, pode ficar tranquilo. A primeira é a missão 6, sessão de treino. Esgotei aqui, ó. Essa tem inimigos, mas você consegue fazer sem matar nenhum. E repare, ó. A maioria das missões, você vai ter... Vai ser recomendado. Ou furtividade ou movimentação. Que é... Foi o meu critério que eu procurei. Procurei, tipo assim, o objetivo é não matar ninguém. Por causa que você pode ver, o objetivo aqui é... É uma mãozinha, né? Então, é recolher recursos. E procurei recomendações de equipe, furtividade e movimentação. A outra é a missão 11, que também, ó. Essa aqui não tem nenhum inimigo. Se você quiser, pode ter fazendo automático. Te garanto. E aqui já pede, já, ó. Um suporte ali em desarme, né. Aí você consegue fazer... Já precisa de desarme de armadilhas, né. Mas eu vou mostrar a minha equipe no final. Aqui eu usei, né. Mas você pode usar qualquer um desses... Nessas categorias. Movimentação e furtividade. A outra... É a missão 17, aqui na região 3. Do padrão. Todas elas precisam, aqui ó. Roube recursos. Evitei todas as missões que exigiam assassinato. E sempre procurei essa recomendação aqui, ó. Furtividade. Ou movimentação. E desarme também, né. No caso aqui tem desarme também. Tem boas missões com desarme também. E a outra missão aqui. Foram quatro missões aqui. Que é aqui, ó. Furtividade e movimentação também, ó. Coleta documentos secretos, né. É sempre essa mãozinha. É a missão 22. Antecipação. Aqui já na missões padrão. E na missão aqui, ó. E espólios. Você pode vir. Você vem aqui comigo. Aqui já não acho nenhum na missão. Na região 2. É, na região 1. Só na região 2. Relatório de reunião. Esse aqui tem alarme, mas... É tranquilo. Você faz tranquilo. Aqui desarme, já pede desarme e furtividade. A outra, missão 11. Suprimento de confiscado. Aqui só pede movimentação. Se você tiver uma boa movimentação, você só evita os inimigos. Muito tranquilo. E aqui não tem ninguém pra matar ninguém, ó. Roubar recursos. E essa aqui também você pode fazer em automático. Essa aqui não tem nenhum inimigo. Caça o tesouro. Ela só pede desarme e movimentação, né. Mas recomendo também, é... Recomendo não, é só desarme e movimentação. Porque tem muita armadilha e tem como você pular algumas armadilhas. Então, essa não tem inimigo nenhum. Pode fazer no automático, que é tranquilo. Então, se tiver essa força aí. E a outra, acho que eu até falei errado, né. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, é... Aqui, no spoiler, tem mais missões assim. A outra, é a outra, é 19, na região 3. Recrutamento e vão. É que já pede furtividade e movimentação. Isso aqui tem inimigo, mas você consegue passar sem matar ninguém. A outra é a... e vinte e também só pede duas é só pede furtividade né então se você tiver dois furtividade ou um herói que faz boa furtividade você consegue passar e assim e assim né são quatro na outra cinco aqui um dois três quatro cinco é a lista vai ter em baixo vai ser só nove missões até região 3 que você consegue fazer e meu time vocês vão ver mostrar aqui ó a maioria do meu time foi isso aqui às vezes nem usavam hamid eles estão bem forte no caso né a luiz você pode ver que já botei já botei em 31 que foi até que eu eu já usei esse vídeo vai sair em breve que eu vou editar o vídeo da missão agora modo história vai ser editado e eu trouxe evento assim antes né desse vídeo por causa eu trouxe vídeo antes do modo história quase desse evento e aqui ó Oi e a luísa ela ela tem boa fortividade boa movimentação né ela tem habilidade aqui ó ela é adepta à fortividade especialista corrida livre né que a movimentação ela tem desarme também e ele já mais completo ele não tem boa ele não tem boa ele não tem boa ele não tem muito muito né mas já mostra porque ela é uma escolhida né mas uma boa também alonso alonso tem boa movimentação também faz destravamento o outro aqui é o luiz que ele é especialista em fortividade tem movimentação também tem desarme ele já mais completo ele não tem boa ele não tem habilidade de movimentação mas ele tem boa movimentação mas ele além de fazer o destravamento ele faz também desarme de armadilha então ele já substitui aquele especialista em desarme aí tem boa fortividade né adepto à fortividade e o outro é o remis né porque ele tem desarmamento desarmamento né mas ele você pode botar qualquer um qualquer outro lugar dele assim que tenha movimentação fortividade que é uma boa né mas ele é bom para as fazer uma fase que exige desarmamento que ele já faz uma boa dupla com o luís que os dois tem desarme e completa a fase então muito obrigado por assistir até aqui já falei já né like tudo e nos vemos até a próxima valeu